É nesse sentido que reinsisto em que formar é muito mais do que puramente treinar o educando para o desempenho de destrezas. A autonomia dos estudantes, como o próprio título do livro insinua, é a temática central dessa obra, que, segundo o próprio Freire, está sempre sendo retomada em seus estudos e está permeada por toda a sua carreira como educador. Para ele, essa autonomia só poderia ser alcançada por meio de uma prática progressista e com clara consciência, como foi posto na citação que usei para iniciar esse vídeo, de que formar é diferente de treinar. Paulo Freire se diz um crítico do neoliberalismo e da ideologia fatalista. Em relação à imparcialidade, ele refuta aquela ideia posta pela ciência positivista, onde o observador deveria estar de fora dos fatos, sem se influenciar por eles. Segundo Freire, abre aspas, quem observa o faz de um certo ponto de vista, o que não situa o observador em erro. Fecha aspas. Ele entende, então, que todos têm um lado e que não é possível educar sem estar em lado nenhum, se colocando, dessa forma, ao lado dos excluídos. Também é crítico do fundamentalismo, mesmo que seja por parte do oprimido como meio de fazer valer seu ponto de vista. O educador também fala sobre ética, destacando que, abre aspas, é preciso deixar claro que a ética de que falo não é a ética menor, restrita, do mercado, que se curva obediente aos interesses do lucro. Fecha aspas. Sendo responsabilidade do professor na tarefa de educar, a ética universal do ser humano deve estar expressa na prática formadora. Ética essa que, para Paulo Freire, deve condenar a exploração, as acusações infundadas e, abre aspas, a perversão hipócrita da pureza em puritanismo. Fecha aspas. Além de ser contrária a qualquer tipo de discriminação, nas palavras do autor, abre aspas mais uma vez, é por essa ética inseparável da prática educativa, não importa se trabalhamos com crianças, jovens ou adultos, que devemos lutar. Fecha aspas. Ética essa que é diferente da ética que o autor classifica como menor, estabelecida pelo mercado, que restringe ao lucro e impõe o moralismo hipócrita. Diante do pensamento antagônico, aquele que difere do nosso, Freire estabelece que a crítica não deve ser rasa e tão pouco se pautar na mentira e tem por obrigação ser coerente. O autor ainda afirma que, abre aspas, não podemos basear nossa crítica a um autor na leitura feita por cima de uma ou de outra de suas obras. Pior ainda, tendo lido apenas a crítica de quem só leu a contracapa de um de seus livros. Fecha aspas. Paulo Freire parecia estar vendo a forte crítica que o próprio sofre nos dias atuais, onde se acredita erroneamente que as escolas brasileiras adotaram seu conceito de educação, conceito esse que, segundo seus críticos, seria baseado na libertinagem e no faça o que quiser. Freire estipula, então, que a prática educativa deve permitir aprender com o diferente e deve ser livre de antipatias pessoais. Nessa introdução, o autor define a presença humana no mundo como aquela capaz de reconhecer a si própria. Ele questiona se, por minhas ações serem fruto da genética, cultura e classe social na qual estou inserido, abre aspas, sou irresponsável pelo que faço no mover-me no mundo. Fecha aspas. Paulo Freire diz, então, que não é ético pensar de tal forma, contrariando seus críticos da atualidade, apontando os fatores citados anteriormente como condicionantes e não determinantes, afirmando que, abre aspas, O autor finaliza, então, dizendo que esse livro é de esperança e otimismo, mas pontua que não é aquela esperança falsa e o otimismo vão, como os contidos nos livros de autoajuda. Freire prega a fuga de qualquer tipo de fatalismo, sustentáculo do discurso neoliberal, que naturaliza as injustiças e ingessa a prática educativa. Ao final do texto, ele ainda provoca, abre aspas, Muito bem, termina aqui nossa análise, espero que tenha sido esclarecedora para você, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve com a segunda parte dessa obra. Um abraço e até a próxima.